Grava meu parceiro Wesley em CD de milagres Vai, vai, vem, vem Eu tô vendo ele me espiando Tá me investigando a conta de doida Fiquem sabendo que aonde eu chego Nele bate medo e pede pra vazar Tá com medo se ela me vê pensando em voltar Ou tá com medo se ela me vê pensando em voltar Se o atual da minha ex não me esqueceu Imagina ela, imagina ela Se o atual da minha ex não me esqueceu Imagina ela, imagina ela Desceu aqui, sou bem aqui Desceu aqui, mas com medo de olho fechado pensando em mim Desceu aqui, sou bem aqui Desceu aqui, mas com medo de olho fechado pensando em mim Ele me espiando, tá me investigando A ponto de doidar Fiquei sabendo que aonde eu chego Nele bate menos e pede pra vazar Tá com medo se ela me vê pensando em voltar Tá com medo se ela me vê pensando em voltar Se o atual da minha ex não me esqueceu Imagina ela, imagina ela Se o atual da minha ex não me esqueceu Imagina ela, imagina ela Desceu aqui, sou bem aqui, desceu aqui Mas com medo de olho fechado pensando em mim Desceu aqui, sou bem aqui, desceu aqui Mas com medo de olho fechado pensando em mim Eu passei tanto a emprego A gente, o jeito tamo junto Eu passei Orlando E tamo junto, tá com nóis Eu passei a divulgação e tamo junto Eu venho irritado a cana e a novinha perde mais A pessoa na tequila tipo america pai Eu venho irritado a cana e a novinha perde mais A pessoa na tequila tipo america pai Vamos fazer igual que uma putaria balançando Carro balançando É bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando Carro balançando É bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando Carro balançando Chama balançando É bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando Eu venho irritado a cana e a novinha perde mais A pessoa na tequila tipo america pai A pessoa na tequila tipo america pai Eu venho irritado a cana e a novinha perde mais A pessoa na tequila tipo america pai Vamos fazer igual que uma putaria balançando Carro balançando Carro balançando Cama balançando É bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando Carro balançando Cama balançando É bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando Carro balançando Cama balançando Cama balançando É bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando Carro balançando Tama balançando, segunda chacoalhando Vai, vai chacoalhar Meu parceiro Vinícius, apostola ainda com nós Tama balançando, segunda chacoalhando Peneira, 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 nada assim Na peneira, 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 nada assim Não é experiente, não sabe como é que faz Kik jogando pra frente, ou kik jogando pra trás Esse é o movimento que ajeita a multidão Minha novinha enlouquece e vai descendo até o chão Kik, kik, kik a novinha vai no chão Chão, chão e a novinha vai no chão Chão, chão e a novinha vai no chão E a novinha estourou Meu parceiro é verdão de divulgações Mas nós estamos juntos Vai, vai Meu parceiro é verdão de divulgações É verdão de divulgações Peneira, 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 nada assim Tu é experiente, tu sabe como é que faz Kik jogando pra frente, ou kik jogando pra trás Esse é o movimento que ajeita a multidão Minha novinha enlouquece e vai descendo até o chão Kik, kik, kik a novinha vai no chão Chão, chão e a novinha Meu parceiro Aguinaldo Paredão Leonardo Paredão tamo junto Meu parceiro do CD Me avisa a mulherada É o universo do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Me avisa a mulherada É o universo do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Grava meu parceiro É o universo do vaqueiro E o cerveja e pegada massa Respeita menino assim ó Onde é o lago da mulher E vou pra vaqueijar do solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desmantê-lo Onde é o lago da mulher E vou pra vaqueijar do solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desmantê-lo Eu regulei o paredão Botei a botina Passei no atrizar Chama das novinhas Tirei a aliança e cortei o anex Pela vez eu vi o privado do vaqueiro Vem, vem E também tem luar de mel E avisa a mulherada É o universo do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro A vez a mulherada É o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro A vez a mulherada É o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro A vez a mulherada É o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Tô solteiro, tô solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desmantê-lo Onde eu largo da mulher E vou pra vaquejar do solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desmantê-lo Já regulei o paredão Botei a botina Passei no atrizar Chama das novinhas Tirei a aliança e cortei o anex Pra ela ver ver o divórcio do vaqueiro Vem e tá vertendo a de mel A vez a mulherada É o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro A vez a mulherada É o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro A vez a mulherada É o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro A vez a mulherada É o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro O meu parceiro é versão de divulgações O meu parceiro é versão de divulgações de grato Vai E o parceiro é dança desse O meu parceiro é um teclasso, a linda é de ouro E CFR pegada massa Chegou o barato Quem é essa mulher com esse rosto lindo, usando esse boné Vai poder me derrubar no mar, sem me deu trela E mandando eu sair, que esse boi é dela, peraim E ela quem vai derrubar, não tô a acreditar, não vou me apaixonar Já não baixava sem morena, latinha, sem vaqueira Já tá sem achando, nega Tá chegando a vaquejada, derrubando o bool do chão Colou pra dizer, derruba eu Já não baixava sem morena, latinha, sem vaqueira Já tá sem achando, nega Tá chegando a vaquejada, derrubando o bool do chão Colou pra dizer, derruba eu no teu coração Meu parceiro é menção de divulgações de grato Meu parceiro deu ser desse Meu parceiro do fim é divulgações Meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro Chegou parando tudo, quem é essa mulher? Com esse rosto lindo, os olhos que moleque Mas foi me derrubando, mas nem me deu trela E mandando eu sair, que esse boi é dela, peraí E ela quem vai derrubar? Não tô acreditando, vou me apaixonar Já na abaixada, sem morena, da quinhaca, sem vaqueira Tá, tá se achando, nega Já chega na vaquejada, derrubando o bonichão Tô louco pra dizer, derruba eu Já na abaixada, sem morena, da quinhaca, sem vaqueira Tá, tá se achando, nega Já chega na vaquejada, derrubando o bonichão Tô louco pra dizer, derruba eu não tenho caixão É o nome da fera, menino Tô louco pra dizer, derruba eu não tenho caixão Tô louco pra dizer, derruba eu não tenho caixão Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Jinho, 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 podem das cima de mim O taxi, o taxi, o pega na mãe, assume o taxi, o taxi, oame Pega na mãe, assume o taxi, o taxi, o Pega na mãe, assume o taxi, o taxi, o O raciro rouba o seu vaqueiro E dou pintada, é show menino, vai E o parceiro Ricardo, eu percurso E não me dê F.R. Produções E já vou logo avisando que eu não tenho namorada Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Já vou logo avisando que eu não tenho Din Din Din, pode dar em cima de mim Din Din Din, pode dar em cima de mim Din Din Din, pode dar em cima de mim Din Din Din, pode dar em cima de mim Grava meu parceiro Wesley em CD Eu dava valor e ela não dava valor Preferi um Zé Droguinha, não curti trabalhador Mas fica suave, é bola gostosa Por virar um Zé Droguinha, eu sei que tu gosta Mas fica suave, é bola gostosa Por virar um Zé Droguinha, eu sei que tu gosta Tô curtindo essa novinha, querendo essa novinha E pra eu não perder ela, vou virar Eu tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha Eu tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, vou virar um Zé Droguinha Eu dava valor e ela não dava valor Eu dava valor e ela não dava valor Preferi um Zé Droguinha, não curti trabalhador Mas fica suave, é bola gostosa Por virar um Zé Droguinha, eu sei que tu gosta Mas fica suave, é bola gostosa Por virar um Zé Droguinha, eu sei que tu gosta E pra eu não perder ela, vou virar um Zé Droguinha E você vê a empregada massa que apaixona o menino Será que cê chegou voando? Mais ou nove asas em você Me indica que eu tô sonhando E agora o que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio um caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém E dava agora um beijo e agora, hein? Será que cê chegou voando? Mais ou nove asas em você? Me indica que eu tô sonhando E agora o que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio um caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém E quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém Eu conheci uma novinha, presta atenção que onda Eu fiquei cirmado porque tava em brasa Doma, perguntei onde ela mora Ela disse na Amazonas, perguntei, você trabalha Claro que misteira, é a profissão que ela gostou Doma, perguntei, você trabalha Doma, perguntei, você trabalha Estourou, põe-se uma novinha, presta atenção que anda Eu fico encirmado porque tava embravo A dona perguntei onde ela mora, ela disse na Amazô Não perguntei porque trabalha, claro que despira Deu pra madeira, derrubando madeira Deu pra madeira, derrubando madeira Eu passei o gerante, se gostarmo junto Vai, estourou Eu passei o gerante, se gostarmo junto Eu passei o gerante, se gostarmo junto Eu passei o gerante, se gostarmo junto Olha, saindo a sexta-feira pra fazer o desmanteiro Estilo magnato, solteiro e raparigueiro Eu pego meu carrão, boto logo em pressão Me encho de novinha pra chorar o meu cartão As novinha tão gritando, dizendo que eu sou demais Pegando as novinha, 18 tá bom demais Novinha tão gritando, dizendo que eu sou demais Pegando as novinha, 18 tá bom demais Agora senta novinha, senta novinha Esse é seu momento, agora faz o tom andando Senta novinha, senta novinha Esse é seu momento, agora faz o tom andando E essa é minha Eu passei topo e brito Carreto vim tá com nós Vai, vai, estourou Eu passei o gerante, se gostarmo junto Eu passei o gerante, se gostarmo junto Eu passei o gerante, se gostarmo Eu passei o gerante, se gostarmo Olha, saindo a sexta-feira pra fazer o desmanteiro Estilo magnato, solteiro e raparigueiro Eu pego meu carrão, boto logo em pressão Me encho de novinha pra chorar o meu cartão As novinha tão gritando, dizendo que eu sou demais Pegando as novinha, 18 tá bom demais Novinha tão gritando, dizendo que eu sou demais Pegando as novinha, 18 tá bom demais Agora senta novinha, senta novinha Esse é seu momento, agora faz o tom andando Agora senta novinha, senta novinha Esse é seu momento, agora faz o tom andando Agora senta novinha, senta novinha Esse é seu momento, agora faz o tom andando Agora senta novinha, senta novinha Esse é seu momento, agora faz o tom andando Meu parceiro Orlando, meu cabeleiro oficial E tamo junto, vai, vai, estourou Não me deixe aí pra vocês Não tenho culpa se nós estamos diferente Não tenho culpa se é você que eu quero amar Por que você não facilita? Eu sei que tenta dar ser mal na paz, amiga Cuidir de mim não adianta Te perguntar eu posso confirmar Sim, o favela todo é rato e te amar Dê que é difícil, mas eu posso tentar Que dou carinho enquanto você reclamar Eu vou deitar nem recar Sim, o favela todo é rato e te amar Dê que é difícil, mas eu posso tentar Que dou carinho enquanto você reclamar Eu vou deitar nem recar Aqui apaixona, menino Eita, sou indiferente Eu faço igual divulgações Já na lua em quem fez três, tamo junto Não tenho culpa se nós estamos diferentes Não tenho culpa se é você que eu quero amar Inevitável, mas não é coisa da mente Meu coração que é tão difícil de lidar Por que você não facilita? Eu sei que tenta dar ser mal na paz, amiga Cuidir de mim não adianta Te perguntar eu posso confirmar Sim, o favela todo é rato e te amar Dê que é difícil, mas eu posso tentar Que dou carinho enquanto você reclamar Eu vou deitar nem recar Sim, o favela todo é rato e te amar Dê que é difícil, mas eu posso tentar Te dou carinho enquanto você reclamar Eu vou deitar nem recar Sim, o favela todo é rato e te amar Dê que é difícil, mas eu posso tentar Te dou carinho enquanto você reclamar Eu vou deitar nem recar Nosso amigo Jó se quer Tamo junto Me desculpa Por eu ter perdido, vou te sofrer Me perdoar o meu jeito de ser Não queria ter te machuado Um dia passa Eu não consigo te esquecer Meu Deus, agora o que eu devo fazer Tem que eu te quero aqui do meu lado Mas quer saber O sabor da minha vida é você Foi você que me escolheu pra viver Tem que eu te quero aqui do meu lado Bem aqui do meu lado Meu parceiro Jeff e seus atos Vamos lá que tamo junto Isso é bem, pegada massa, meninos Me desculpa Por eu ter perdido, vou te sofrer Me perdoar o meu jeito de ser Eu não queria ter te machuado Um dia passa Eu não consigo te esquecer Meu Deus, agora o que eu devo fazer Tem que eu te quero aqui do meu lado Mas quer saber O sabor da minha vida é você Foi você que me escolheu pra viver Tem que eu te quero aqui do meu lado Mas quer saber O amor da minha vida é você Foi você que me escolheu pra viver Tem que eu te quero aqui do meu lado Bem aqui do meu lado Meu parceiro Piau do Amador Quatro cantos pra gente tamo junto Meu parceiro Zé de Boa Eu vou chamar a mulherada Pode vir que hoje tem Quando o vaqueiro chega Quando o vaqueiro chega Não tem pra ninguém Eu vou chamar a mulherada Pode vir que hoje tem Quando o vaqueiro chega Não tem pra ninguém Eu não sou estelista Mas tu inventamo moda Tem vaqueiro e paredão Em cima da carroça Eu não sou estelista Mas tu inventamo moda Tem vaqueiro e paredão Em cima da carroça Agora virou moda Agora virou moda João Vai João Vai Estouro Meu parceiro Vinícius Aposto lá em tá com nós Eu vou chamar a mulherada Eu vou chamar a mulherada Pode vir que hoje tem Quando o vaqueiro chega Não tem pra ninguém Eu vou chamar a mulherada Pode vir que hoje tem Quando o vaqueiro chega Não tem pra ninguém Eu não sou estelista Mas tu inventamo moda Tem vaqueiro e paredão Em cima da carroça Eu não sou estelista Mas tu inventamo moda Tem vaqueiro e paredão Em cima da carroça Agora virou moda Agora virou moda Botei meu paredão em cima da carroça 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 Botei meu paredão em cima da carroça